Com o grande fluxo de veículos, trafegar por Caxias requer mais cuidado dos condutores e fiscalização das autoridades. Recentemente, foi criado um grupo especial para atuar exclusivamente nas ocorrências de trânsito. Esse nosso pelotão é um grupo especial de trânsito. Não é um pelotão, é um grupo especial de trânsito. É chamado de GPTran, por nós aqui, batizado assim. Ele trabalha em convênio com a Secretaria Municipal de Transporte. O Departamento Municipal de Trânsito fez o convênio com a Guarda Municipal para que ela atue no trânsito. Uma lei federal dá essa atribuição, essa condição da Guarda trabalhar também com trânsito através de convênio. Então, a Guarda como um todo está apta, ela tem a competência para atuar no trânsito, para multar, advertir, orientar, enfim. As minhas atribuições que o Departamento Municipal tem. Esta jovem reclama do trânsito, mas diz achar o novo serviço necessário. Com toda certeza, já devia ter vindo bem antes e ele é necessário aqui em Caxias, porque Caxias está crescendo muito rápido. A questão de automóveis, de todo tipo de transporte, precisa mesmo. A viatura caracterizada na cor azul atende a população por meio de chamadas telefônicas pelo número 153. A ligação é gratuita, se for feita de telefone público ou celular da operadora Oi. Quando estão em atividade, os guardas são questionados pela população sobre o novo serviço. Tem deles que vem, questionam, tiram dúvidas, pedem orientação, porque na verdade o grupamento não é só repreensão, fiscalização, cobrança. E sim, também tirar dúvidas de alguns condutores. O trabalho é feito a partir de convênio com o Departamento Municipal de Trânsito e em breve, novas viaturas serão adquiridas. Agora, no segundo semestre, nós devemos estar comprando duas novas viaturas para a Guarda Municipal, já autorizadas pelo Prefeito Municipal. E nós iremos, talvez, utilizar, dependendo da acolhida que a população e a própria guarda tenham, essa identidade visual que está servindo como protótipo. Então, a atribuição realmente é essa, trabalhar em parceria com o Departamento Municipal de Trânsito e com a Polícia Militar, no intuito de fiscalizar, orientar o trânsito no município de Caxias.